Bailey tem um ano e meio e chegou para transformar a vida de Sinclair. O primeiro encontro dos dois foi em janeiro, nos Estados Unidos. O vídeo mostra a emoção de Sinclair ao receber das mãos do treinador a cachorrinha da raça Golden Retriever, treinada para ser o cão-guia dele. No dia que o treinador, que é um rapaz americano, me falou hoje você vai pegar o seu cão, nossa, eu fiquei assim, êxtase, né? Eu não sabia, um turbilhão de emoções, né? Bailey é a realização de um sonho antigo. Sinclair ficou cego aos 12 anos e sempre quis ter um cão-guia. Aos 34, depois de se inscrever num projeto americano, ele foi selecionado para receber um dos animais treinados nos Estados Unidos. O período de treinamento são quatro semanas. Lá a gente vai aprender a escovar o cão, a andar com o cão, os comandos em inglês, a saber do cão, quando o cão está com vontade de fazer as necessidades. E aí a gente vai fazer uma demonstração, né? Antes ele precisava de uma bengala para saber por onde ele poderia passar com segurança, quando estava perto da calçada, chegando até o asfalto. Hoje é a Bailey que faz isso por você, te mostra o caminho mais adequado para você seguir, né? Isso. Quando a gente é usuário de bengala, o que acontece? A gente tem que localizar o obstáculo para, então, se mover para o melhor lugar. Com o cão-guia, o cão-guia já procura o lugar melhor para você antes de chegar no obstáculo. Vamos lá, vou deixar você dar o comando aí e vou te acompanhar. Ok. For Bailey. Find the cup, Bailey. Find the cup, Bailey. Através da harness, que é o arreio, a gente consegue perceber os movimentos da Bailey. Quando ela sobe, quando ela desce, quando ela para, então ela deu uma parada e eu já sabia que estava chegando meio feio. E já que a Bailey é uma cachorrinha norte-americana, né, que nasceu por lá, foi adestrada lá, foi treinada, né, a palavra mais correta lá, você precisou aprender os comandos em inglês? Isso, os comandos para guiar tudo em inglês. E quais são os principais, os que você mais usa com ela? Fala para mim. Os que eu mais uso. Quando a gente precisa caminhar em frente, eu tenho que usar, falar para ela, Ford Bailey, para ela seguir. Seria uma tradução seguir, Bailey. Mas ao chegar ao Brasil, vieram as dificuldades. A maior delas é convencer motoristas de aplicativos a embarcar com a Bailey. A maioria deles não aceitam transportar a Bailey, alegando que o carro vai sujar de pelos, que o cão pode fazer necessidade. Nossa equipe ficou de longe, enquanto o Sinclair chamava o motorista. A primeira tentativa deu certo. A gente tem que pensar também no lado da pessoa que precisa, né, o cão é o companheiro dele, né. Para você, então, não é um problema? Não, de forma alguma. Mas na tentativa seguinte, o motorista hesitou em levar a cachorra. Receio, receio por conta do aplicativo, receio por conta da questão da faxina do carro. A cada três chamadas que eu faço, duas é a mesma situação, é negada. Uma lei de 2005 garante às pessoas cegas o direito de entrar e permanecer em espaços coletivos, públicos ou privados, na companhia de um cão-guia. Isso inclui meios de transporte. O superintendente de pessoas com deficiência alerta que essa é uma lei federal e quem descumpre pode ser punido. E o usuário que se sinta penalizado por conta dessa discriminação, ele pode discar para o Disque 100, fazer a denúncia gratuitamente ou procurar diretamente a delegacia do idoso e da pessoa com deficiência aqui em Goiânia. Sinclair é o primeiro cego em Goiânia a contar com um cão-guia e espera que em breve o preconceito acabe. Afinal, essa parceria aqui é para a vida. A vida.